Oração a São Martinho de Dume Deus, inspirador dos pastores da igreja e luz de todos os povos, que chamastes os santos bispos Martinho, Frutuoso e Geraldo para ensinar ao vosso povo os mistérios do reino, concedei-nos que, animados pelo seu exemplo e iluminados pela sua doutrina, cheguemos ao esplendor eterno da vossa glória. Por nosso Senhor. Amém. História e vida de São Martinho de Dume Padroeiro das Dioceses de Braga Martinho nasceu na Pannonia, atual Hungria, em 518. Ainda jovem, dirigiu-se para o Oriente, onde professou uma vida regular, estudou a língua grega e outras ciências eclesiásticas, em que muito cedo se distinguiu, até ser classificado, por Santo Isidoro, como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou um entre os homens insuperáveis do seu tempo. Retornando do Oriente, dirigiu-se a Roma e França, onde travou conhecimento com as personagens mais eminentes em saber e santidade. Sobretudo, quis visitar o túmulo do seu homônimo e compatriota, São Martinho de Tours, que, desde então, considerava como seu patrono e modelo. Foi também por essa altura que Martinho se encontrou com o rei dos suevos, Charrarico, ao qual acompanhou para o noroeste da Península Ibérica, em 550, onde, com restos do gentilismo e bastante ignorância religiosa, se espalhar o arianismo. Para correr a tantos males, não tardou Martinho em planejar e colocar em andamento seu vigoroso apostolado. Num mosteiro, edificado pelo mesmo rei, em Dume, ao lado de Braga, assenta o grande apóstolo dos suevos suas instalações como escola de monarquismo e base de radiação catequética e missionária. A Igreja do Mosteiro é dedicada a São Martinho de Tours e foi sagrada em 558. O seu abade foi elevado ao episcopado pelo bispo de Braga já em 556, em atenção ao seu exímio saber e extraordinário zelo e santidade. Com a subida ao trono do rei Teodomiro, em 559, consumava-se o regresso dos suevos ao catolicismo, deixando o arianismo ilustre por tão pré-claras prerrogativas, passa Martinho para a sede Braga, em 569, quando o catolicismo nesta região gozava já de alto esplendor, o que tornou possível um grau concílio de Braga, em 561, no pontificado de João III. Em 572, foi Martinho a alma do dois graus concílio de Braga. Nesta altura escreveu ele, e com a ajuda da graça de Deus, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão da fé nesta província. São Martinho de Dume não esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena. Deixou assim várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas, pelas quais foi depois reputado e celebrado como doutor. Faleceu em 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume, mas, desde 1606, as suas relíquias estão depositadas na sede Braga. Compusera para si, em latim, o seguinte pitáfrio sepulcral, em que mostra a veneração que dedicava ao santo bispo de Tours, nascido na Pannonia, atravessando vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio da Galiza, sagrado bispo nesta tua igreja, ó Martinho confessor, nela instituiu o culto e a celebração da missa. Tendo-te seguido, ó patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo. Desde o ano de 1985, passou a ser padroeiro principal da Arquidiocese de Braga. São Martinho de Dume, rogai por nós!